Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja nesse momento com você. Estamos vivendo uma quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020. E nesse momento todos nós vamos nos achegar diante do trono da graça de Deus, sabendo que esse Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que ele ouve e acolhe as nossas orações e que ele responde estas orações. Vamos nos achegar com fé diante desse Deus, sabendo que isso que vamos fazer é algo que tem orientação e base bíblica, porque foi o próprio Senhor Jesus que ensinou aos seus discípulos a orar, a se achegar diante de Deus com os seus pedidos, com o seu clamor, com a sua súplica e com um coração sincero, contrito, quebrantado. Então eu quero nesse momento desafiar você, a apresentar diante de Deus todas as suas causas, os seus pedidos, as coisas pelas quais você anda buscando em sua vida. Nesse momento eu coloco diante de Deus a vida de todos aqueles que estão agora unindo-se a nós, unindo a sua fé com a nossa e diante de Deus vão buscar a presença do Altíssimo clamando por uma intervenção do céu em suas vidas. Vamos, vamos orar com fé. Deus maravilhoso de graça, bondade e misericórdia, primeiro eu apresento diante de Ti as nossas vidas, agradecendo porque o Senhor nos concede a oportunidade de nos achegar a Ti, de estar diante da Tua santa presença por meio da oração. E agora, Senhor, eu coloco diante de Ti todos esses pedidos, essas causas, esse clamor do Seu povo que se achega diante de Ti para clamar, para buscar, para interceder, para orar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. A Tua palavra também nos mostra que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe do que precisamos. Não há necessidade da palavra primeiro chegar à boca, porque o Senhor conhece o pensamento e o sentimento. Então, meu Deus, eu te peço, olha para nós. Olha para dentro de nós e veja, Pai querido, o nosso coração. Olha para as nossas dores, para o nosso sofrimento, para o nosso clamor. Senhor, nós precisamos da Tua ação em nossas vidas. Nós precisamos que o Senhor opere milagres em nossas vidas. Nós precisamos que o Senhor venha em nosso socorro. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Teu amor. Nós precisamos da Tua intervenção em nossas vidas, Senhor. Meu Deus, há muitas pessoas que estão agora unindo a fé delas com a minha e clamando por um milagre em suas vidas. Alguns desses pedidos são conhecidos. O Senhor pode vê-los aqui nos comentários. Há muitas pessoas pedindo por elas e pedindo pelos seus entes queridos. Mães clamando por filhos. Pais clamando por uma porta de emprego. Esposas clamando pelo seu marido. Marido clamando pelas suas esposas. Há muitas pessoas precisando de uma restauração no lar. precisando de paz, precisando de saúde, precisando de emprego, precisando da Tua presença. Pessoas também precisando de renovo. Muitas pessoas estão se sentindo cansadas, oprimidas, sobrecarregadas. Há pessoas inclusive sobrecarregadas de atividades na igreja. Pessoas, Pai querido, que não estão suportando mais fazer tantas coisas. Especialmente pela falta de reconhecimento. Há muitas pessoas que se desdobram. Às vezes deixam as suas casas para ir em busca das atividades religiosas. E não tem o reconhecimento necessário. Mas ela teme, ó Deus, que ao deixar isso, possa, de alguma forma, entristecer o Teu coração. Eu conheço a Tua Palavra e sei que o Senhor não ficaria triste. Por isso, meu Deus, por isso eu te peço, convença essa pessoa com o Teu Espírito Santo de que não há necessidade dela fazer todas essas coisas. Mostre a ela o Teu amor que é incondicional. Que ela perceba que ela é amada por Ti. Que ela foi amada muito antes dela nascer. Dela fazer qualquer coisa por Ti. Meu Deus, essa pessoa anda cansada, sobrecarregada. E ela tem sido ousada por pessoas de má fé. Meu Deus, estenda a Tua mão, acolha esse coração e que essa pessoa agora saiba que é com ela que Tu estás falando. Meu Deus, toca no coração dela. Senhor, eu quero pedir também por aqueles que estão vivendo uma situação de abandono. Pessoas que cuidaram tão bem de filhos e filhas e hoje são desprezados, ignorados, deixados de lado. E o coração está pequenino, apertado. Que ela possa sentir agora a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo. Que essa pessoa saiba do Seu valor. E acima de tudo, que ela saiba do amor que o Senhor tem por ela. Que ela não está só nesse mundo. Que o Senhor está ao lado dela. Que o Senhor a protege. Ampara. E o Senhor não deixará faltar nada pra ela. Meu Deus, que ela sinta o Teu abraço. Esse abraço do Espírito Santo que vem para nos dar força. Para nos levantar. Para renovar a nossa energia, a nossa fé, a nossa esperança. Senhor, toca nessa pessoa agora. Que ela sinta, Pai querido, a Tua presença de tal forma que ela encontre paz, refrigério, serenidade. Meu Deus, eu quero pedir também para que o Senhor envia os Seus anjos para socorrer aqueles que estão sendo vítimas de violência. Pessoas, Pai querido, que precisam de um socorro agora. Envia os Teus anjos guerreiros poderosos com espadas desembanhadas e que eles já comecem, Pai querido, tirando do caminho todo o principado e potestade. Todos os demônios destacados para destruir essa vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha com força, com poder e provoque uma grande libertação nessa vida. Traz também livramento pra ela, Senhor. Em nome de Jesus, livre ela das garras do inimigo. Senhor, eu te peço, Pai querido, para que o Senhor visite também as pessoas que nesse momento estão clamando por um recurso. Há tantas pessoas enfrentando terríveis crises financeiras. Pessoas, inclusive, que geram empregos, abençoam famílias. E agora estão atravessando essa crise terrível. Parece que nada dá certo. Mas eu sei que Tu podes mudar essa situação. Eu sei que o Senhor pode enviar a provisão. Eu sei que o Senhor tudo pode, meu Deus. Não há nada demasiadamente difícil para o Deus de Israel. Não é impossível para esse Deus. Assim, eu te peço também socorra os pequeninos, ó Pai. Pessoas que têm passado dificuldade. Pessoas que não têm conseguido trazer o necessário para dentro das suas casas. Pessoas que já tomaram emprestado, mas não conseguem pagar. Pessoas que não estão conseguindo honrar os seus compromissos porque não têm recursos, ó Deus. Eu peço que o Senhor faça um milagre nessas vidas. Socorra essas pessoas, meu Deus. Há muitos que precisam de um socorro urgente em suas vidas. Por isso eu te peço, meu Pai. E eu sei que o Senhor pode atender esses pedidos. Por isso eu já te agradeço, te louvo, te glorifico, te exalto. E eu peço, Senhor, que tudo o que acontecer nessas vidas sirva para glorificar e honrar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. E agora compartilha a nossa oração. Por favor, me ajuda. Manda para mais pessoas essa oração. Aperta o like. Inscreva-se no canal. E se você quiser se tornar membro do nosso canal, clica nesse botão azul aí, tá bom? Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, clica aqui nesse vídeo. É uma indicação que eu creio que pode abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe.